Falando, falando em minha irmã, velho, hoje eu, minha avó, minha mãe fez uma vaquinha, tá ligado? A gente comprou um notebook pra guria, irmão, olha bem na minha cara, 12GB de memória RAM, 1TB de HD, MVNE e tem uma Vega 8, cara. Mano, o notebook da menina é melhor que o meu PC, velho, minha irmã tem 9 anos, que marido, mano. Aí tá louco, aí tá na Disney. O vídeo doei 10 conto para um gordo chamado Além da Lenda, sou eu. Mas cachorro, o que você tá fazendo? Fique quieto, caralho. Mano, o cachorro não para de me atender daqui, velho. Eu levei um dano aqui, velho. Caralho, mano, o cachorro me matou, velho. Luna, não tem comida pra você aqui. O que eu faço? Vai fora. Devo me iludir pelo Também Te Amo? Óbvio. Gupstail, motherfucker. Você deve ser iludido e você tem que iludir também, mano. Não deixa, não. Minha lançou um Te Amo, lançou na hora. Eu também. Isso é o amor da minha vida. Isso é tudo aquilo que eu esperava, cara. Você é melhor do que eu esperava. Passa a mão no cabelo dela, olha bem no rostinho dela e fala, cara, é muito bom. Sou um homem muito sortudo de ter você do meu lado. Mente também. Foda-se. Caralho, eu tô ficando forte, né, velho? Tá louco, tio? Olha esse braço. Olha, mano. Para, mano. Soltou? Corolho, mano. Me fudeu esse jogo, velho. Mano, eu zero isso aqui de qualquer jeito, galera. Não tem como eu não zerar esse jogo. Alguns momentos depois. É, se bem que agora eu acabei de desligar um bagulho, né? Qual que é o pior personagem? Keeper. Keeper é um problema, hein, velho? Cara, por que que tá tão rápido? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Mano, que que é isso? Que que é isso, cara? Que porra é essa, mano? O que é isso?